Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do caso da assessora da Aniele Franco, que foi demitida ontem. Vocês lembram desse caso, né? A Aniele Franco, ela pegou um jatinho da FAB para ver a final da Copa do Brasil, lá ver o São Paulo com o Flamengo. Isso é um absurdo completo, mas chegando lá, a assessora dela fez coisas ainda mais absurdas, dirigiu ofensas à torcida do São Paulo e aos paulistas de forma geral. E ficou realmente muito estranha a coisa. Talvez a coisa ficou tão estranha que demitiram a assessora. Mas eu vou explicar aqui para vocês porque, na verdade, essa coisa foi uma tentativa de passar pano. Eles estão querendo preservar a Aniele e por isso demitiram a assessora dela. Vamos entender esse assunto porque o que a assessora da Aniele fez, se não foi racismo, por que demitiram ela? Se foi racismo, então tem que ser mais do que isso. Ela tem que ser processada, tem que ir para a justiça. O crime de racismo é um crime muito sério. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, foi isso que aconteceu. A história, vocês já sabem, a Aniele Franco fez um videozinho na rede social dela, toda orgulhosa. Domingo eu vou no Maracanã e coisa e tal. Não, na verdade, eu vou em São Paulo para assinar um documento e coisa e tal, muito importante. Eu vou até falar depois, de novo, sobre esse negócio de viagem e documento para assinar, porque essa história ainda está estranha ainda. Mas, enfim, o ponto é, chegando lá, a assessora dela publicou a seguinte mensagem na rede social dela. Não foi a única, não. Ela teve várias mensagens de caráter, digamos, no mínimo estranhas. Olha só, o nome da assessora dela é a Marcele Decoté. Eu não sei se eu pronunciei correto o nome dela. Torcida branca que não canta, descendente de europeu safade, pior de tudo, de pauliste. Eu confesso para vocês que eu não consigo entender esse negócio de linguagem neutra. Por que que torcida branca? Então, por que que não é torcida branca que não canta? Porque paulista, paulista termina com A também. Descendente de europeu safado. Pode dizer que o O aqui, quando é O, transforma para E. Mas quando é A, porque aqui o A ficou... Bom, enfim, eu acho que nem esse pessoal sabe essas coisas. Eles chutam esses nomes conforme vem na cabeça deles. Enfim, mas dá para entender claramente, dá para traduzir para o português o que ela falou aqui e entender claramente o intuito dela. Torcida branca que não canta, descendente de europeu safado, pior de tudo, pior tudo de pauliste. Ou seja, ela está dizendo que é um pessoal que não tem fibra, coisa e tal, que é branco. Ou seja, está colocando na torcida do São Paulo atributos claramente pejorativos. Ela está estimulando a discriminação contra torcedores de São Paulo. E também, de certa forma, moradores de São Paulo de forma geral, porque está dizendo que são descendentes de paulista. Ou seja, realmente, claramente uma situação aqui muito chata. Como o pessoal viu, rapidamente demitiram ela. Demitida, o Ministério da Igualdade Racial colocou lá o aviso, falando que ela teve um comportamento incoerente com a coisa. Enfim, eu acho o seguinte, a minha visão dessa história aqui foi o boi de piranha. Sacrificaram ela para salvar a Aniele Franco, porque o absurdo mesmo foi a viagem de avião. Isso daqui foi só, sei lá, a cereja do bolo. A pessoa ir lá para assinar um protocolo contra racismo em jogo de futebol e ser racista num jogo de futebol. Uma coisa que realmente fica estranho essa história aí, como eu falei para vocês. Mas, para para pensar. Se ela foi demitida, então o que significa que o pessoal entendeu que o que ela fez aqui foi racismo. E racismo, o crime para isso, é uma coisa mais séria. Não é apenas, ah, não, então você vai ser demitida. Não é só isso, né? E, de fato, a Amanda Vettorazo, aqui do MBL, ela entrou com uma notícia crime contra a assessora. O crime de racismo é um crime de iniciativa pública, ou seja, é o Ministério Público que tem que fazer isso. Então, se você sabe de algum crime que aconteceu, qualquer pessoa pode fazer isso, você pode ir no Ministério Público e fazer uma notícia crime. A notícia crime é justamente você avisar que alguém cometeu um crime, você dá o máximo de informações ali, e aí o Ministério Público vai julgar se aquilo é um crime mesmo, se não é um crime, vai fazer a investigação se for o caso, né? Então, foi isso que fez aqui a Amanda Vettorazo, né? Aparentemente, ela é torce para o São Paulo, então ela foi duplamente ou triplamente insultada nesse caso aqui, né? Mas aí veio a dona Bia Ferreira, que eu não tenho mais informações sobre ela, eu não conheço quem é, e ela falou um seguinte argumento, mas que é um argumento que muita gente faz também, tá? Racismo contra branco não existe, galera. A branquela está metendo o louco com a camisa do São Paulo para se promover em cima de uma infelicidade, né? Eu não chamaria de infelicidade, mas enfim. O único tipo de racismo que é patotinha é... Fala um negócio aqui, né? Quando o preto sofre, ficam em silêncio e coisa e tal, né? Enfim, aquela história toda de racismo reverso, que supostamente não existe racismo reverso e coisa e tal. E eu já falei para vocês no último vídeo meu que na minha visão realmente não existe racismo reverso, é uma idiotice. Racismo é sempre que você tem um preconceito contra a raça de alguém, você critica aquela pessoa de alguma forma, devido à raça, etnia, origem, esse tipo de coisa, né? E por que racismo reverso não existe? Porque, pensa, reverso significa inverter, certo? Então parte do pressuposto que você tem duas raças, né? E a verdade é que não é essa, né? A verdade é que você tem inúmeras raças. Você tem índio, você tem asiático, você tem negro, você tem caucasiano, branco, tem um monte de raças aqui no Brasil e não faria sentido. Então, peraí, como é que é isso? O branco não pode... O negro pode criticar o branco. O negro pode criticar o japonês também? Pode criticar o índio? O índio pode... Quem que o índio pode criticar? Repara como é que não faz sentido essa coisa, porque o inverso pressupõe que só tem dois. Como tem mais de dois, simplesmente não faz sentido isso daí. E o mulato, como é que fica nessa história? O mulato aqui no Brasil é todo mundo misturado, né? Tem todas as raças aqui no Brasil, é um grau de aquela raça, porque todo mundo tem sangue de tudo aqui, né? Então, repara como é que isso daí é o caso clássico da esquerda brasileira querendo copiar a esquerda americana. Lá nos Estados Unidos, eles têm uma história muito diferente da nossa, né? Lá, eles efetivamente... Houve segregação, não houve mistura. Então, existem alguns casais, algumas pessoas lá de raça mista, como eles chamam lá, mas... principalmente negros e brancos. E aí, você pode até entender que faz sentido o racismo reverso, porque só tem dois, né? Mesmo lá não faz muito sentido, porque se você parar pra pensar, tem japonês, tem um monte de coisa, tem um monte de outras raças lá também, enfim, essa ideia é uma ideia idiota lá nos Estados Unidos, e a esquerda brasileira tenta copiar essa ideia pra cá, né? Então, a minha opinião pessoal é que não existe esse negócio de racismo reverso. Racismo é contra qualquer raça. É errado você ter preconceito contra qualquer raça, né? Agora, teve um outro tweet aqui que eu vi mais cedo, mas a pessoa pagou, eu não tive tempo de copiar, então ficou sem o tweet, mas era um tweet do Pedro Menezes falando que... Ah, não. Mas a jurisprudência brasileira reconhece que não tem racismo reverso, que racismo é só contra negros, que contra brancos não tem racismo e coisa e tal, e ele cita até o caso da Natura, que teria sido uma empresa que fez um processo de seleção em que exigia que as pessoas fossem negras, e aí o pessoal entrou na justiça alegando racismo e perdeu o caso. A Natura ganhou o caso, e ele botou isso como um exemplo de caso de que não existe racismo reverso. Mas, na verdade, não é bem isso. O que a Natura alegou ali não foi nada a ver com a ser branco e ser negro, é justamente que era o interesse da empresa fazer uma integração maior dentro da política, até usou como paralelo a política de cotas do governo nacional, do governo do Brasil, e daí é por aí que saiu. Porque era uma ação afirmativa. Não tinha nada a ver com Ah, não, é porque é branco e negro. Não. Em tese, se houvesse interesse da empresa em fazer uma ação afirmativa em sentido contrário, ela poderia fazer, desde que tivesse uma justificativa qualquer para isso lá, né? Enfim. Porque a verdade é a seguinte, a minha opinião é essa. A minha opinião vai além, porque eu sou libertário, vocês sabem, né? E do meu ponto de vista, palavra não machuca ninguém. Ninguém precisa ficar ofendido se não quiser. Quando você fica ofendido, você fica porque você quis. Então, eu acho também que, primeiro, racismo é racismo, qualquer coisa. E, segundo, isso daqui, ou melhor, isso daqui, simplesmente ignora, né? A mulher falou besteira, não tem por que condená-la por isso, né? Mas a questão é a seguinte, na lei brasileira, na lei brasileira, a história é diferente. Então, esse é que é o problema aqui que eu quero apontar para vocês. Se você pegar a lei 7.716 de 89, que é a lei dos crimes raciais, que inclusive foi tornada mais rígida pelo Lula em janeiro de 2023, diz aqui, olha só, artigo 2A, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão da raça, cor, etnia ou procedência nacional. Repara que não fala nada de, ah, se você for da raça que foi explorada, ou branco para negro, negro para branco, ou amarelo para japonês, e sei lá, enfim, não fala nada sobre isso. Fala só, se você discriminar em razão da raça, da cor, da etnia ou da procedência nacional, você já está sendo, já está discriminando. Procedência nacional, entenda, não só de países, mas também dentro do país, dentro do Brasil, né? O pessoal já aplicou isso daqui para quem critica, por exemplo, para quem discrimina nordestino. Discriminar paulista também, por que não, né? A lei não fala nada de que um está acima do outro, alguma coisa assim. Então, essa, a lei diz isso, em função da raça, né? Mas como eu disse, o Pedro Menezes falou que teria uma jurisprudência nesse caso, né? Vamos entender esse assunto? Porque, olha só, primeira coisa, esse aqui é o crime da Marcele? Não, não é o crime dela. Por quê? Injuriar é justamente você ferir a autoimagem da pessoa, né? E ela precisa destacar a pessoa, precisa dizer quem é a pessoa na hora de ofender. Como ela fez uma ofensa aberta ali, né, para um monte de gente, não especificou a pessoa que era, não cai a injúria, não é injúria nesse caso, né? Então, esse artigo 2 aqui não é o artigo, o artigo 2º não é o artigo que ela seria acusada, né? O artigo dela é o artigo 20, tá aqui, olha só. Artigo 20, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Aqui parece que está de acordo. Ela induziu a discriminação? Induziu. Ela deu a entender que paulista, todos são brancos e descendentes de europeus e não cantam, então seriam pessoas que não têm ânimo, né? Não têm essa coisa. Então, isso é sim um adjetivo pejorativo em cima de uma raça ou de procedência nacional, né? Enfim, de uma cor, na verdade, e de procedência nacional. Então, a minha visão é essa, né? A pena seria de um a três anos e multa. É uma pena pequena. Até três anos seria justamente algo que daria até transação penal, ela nem pegaria cadeia, né? Só que, se você olhar mais pra frente aqui, aqui, ó. Parágrafo segundo. Se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido por meio de publicação em redes sociais, e foi exatamente o caso, a gente está vendo aqui, isso aqui é Instagram, se não me engano, a pena é de dois a cinco anos e multa. E não é só isso. Cinco anos já acabou. Cinco anos já não pode mais fazer nenhuma transação, já teria que responder por isso daí, né? E aí entra também, isso daqui, ó, já foi a piorada que o Lula deu agora em janeiro. O Lula deu uma gravada nessa lei justamente aqui em janeiro, talvez não imaginando que fosse pegar alguém da própria equipe dele, né? Mas tem mais aqui, ó. Tem mais. Se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, ou seja, foi o caso, ela estava no estádio assistindo um jogo de futebol, a pena é de dois a cinco anos do mesmo jeito, e adiciona-se a proibição de frequência por três anos a locais de prática esportiva, artística ou cultural, conforme o caso. Então, no caso, ela também ficaria proibida por três anos de ir a jogos do Flamengo, que ela tanto gosta de pegar lá o jatinho e fazer isso. Mas não para aí, não. Olha só. Tem aqui, ó. Artigo 20A, também incluso pela piora do Lula nessa lei. Os crimes previstos nessa lei terão penas aumentadas de um terço até a metade se ocorrerem em contexto ou intuito de descontração, diversão e recreação. Ela própria alegou que não, é porque estava num momento de descontração ali, coisa e tal, então já dá pra aumentar aí de um terço até metade. Ou seja, a gente está falando que de cinco anos iria pra... Um terço daria 6,6 anos e metade seria 7,5 anos. Então, por conta de ser um contexto com o intuito de descontração, diversão ou recreação. E artigo 20B, os crimes previstos no artigo 2A e no 20, ou seja, é o caso do artigo dela, o artigo 20, terão apenas aumentadas de um terço até a metade quando praticados por funcionário público conforme a definição no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Lembra que a Niely Franco deixou muito claro que estava pegando o avião porque estavam em missão oficial. Então, eles estavam ali em missão oficial. Isso foi cometido no contexto das funções dela. Então, você acrescenta mais um terço ou até a metade. Então, seria entre 8,3 anos a pena máxima até 10 anos de cadeia a pena máxima nesse caso de acordo justamente com a endurecida na lei que foi feita pelo Lula no início desse ano. Essa lei sempre foi severa, mas nunca foi tão severa assim. Realmente, o Lula deu uma caprichada nisso daí e acabou pegando a própria funcionária dele lá nessa história. Então, é isso daí. Pela lei brasileira não fala nada de racismo de branco para negro de negro para branco não. Fala racismo qualquer coisa pela raça. Então, em tese ela está incluída aqui. Ela está no tipo penal aqui sim. Ah, mas tem jurisprudência. Eu fui dar uma pesquisada e falei, não, às vezes tem jurisprudência. E como eu expliquei para vocês, eu vi muito pouca jurisprudência nisso daí e sempre no sentido de ação afirmativa que não cabe nesse caso. Isso aqui não é ação afirmativa. Ela não estava tentando ajudar os negros nessa situação. Ela estava efetivamente criticando os brancos. Então, no final das contas, isso não encaixa. Pelo menos, eu não vi nenhuma jurisprudência aqui dizendo isso. Eu vi algumas coisas que dizem que trazendo jurisprudência do exterior dizendo que ofensa de negro para branco não tem problema. Mas isso vindo do exterior a jurisprudência. Exatamente a cópia americana. Não faz sentido para mim. A lei é muito clara e nesse caso, então, que inclusive você tem essa situação do poder, ela própria mostrou que ela tinha poder porque ela falou alguma coisa sobre a pasta com a intenção e não sei o que ela. Ela mostrando que eu tenho poder. Esse pessoal aqui não tem não. Eu tenho poder. Então, isso aí é uma relação que realmente no meu ponto de vista não teria como fugir. Se o Ministério Público vai fazer isso ou não vai fazer isso eu não sei. Mas que pela lei parece que ela poderia ser condenada, eu acho que sim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri